E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho aqui para fazer um envelopamento no teto de um sandeiro. Esse sandeiro aqui não tem nada e o teto dele já está um pouco desgastado aqui com aquela marca do tempo, do sol também, começa a ficar feia a pintura. Então eu vou envelopar ele todinho no fibra de carbono, esse material aqui, fibra de carbono preto, para ficar bem diferenciado aí. Então eu vou mostrando para vocês aí o processo de aplicação do material e acompanha no vídeo aí, valeu! Então deixa eu mostrar o teto aqui como ele está. Aqui tem algumas marcas já, aqui perto da antena. Como podem ver, está bem feio, está descascando a pintura ali, descamando. Só que eu vou ter que passar uma lixinha bem de leve aqui. No mais ele está normal, mais ele na frente que está feio e esse canto aqui também, canto esquerdo dele, lá na ponta, também está feio. Deixa eu ver aqui. E aqui também, a próxima lateral também está feio aqui. Vamos começar aí. E aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira parte aí da limpeza feita, agora eu vou colocar o material em cima e vou cortar o tamanho da forma correta aqui dele. E aí 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 Tchau, tchau. Bom pessoal, vou dar um rolê pelo teto aí pra mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, fibro de carbono. Tudo no preto. Então, a parte central dele aqui já tá toda feita. Até a ponta aqui. E o outro lado. O que acontece? Agora eu tenho que fazer o acabamento nas bordas aqui. Então, eu tenho que dar um pouquinho de calor, moldar essa película aqui, esse material. E ir ajustando ela e fazendo os recortes em toda a beirada dela agora. Agora é a parte mais chatinha, assim. Tem que ir com bastante calma. Ir moldando aqui essas pontas onde deu essas bolhas. E ir ajustando ela. Então, vamos lá que o serviço não acabou ainda. E aí 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 Vamos lá. E aí pessoal, o serviço finalizado, vou mostrar para vocês agora mais de perto. Então está aí, ó, todo no fibril de carbono. Ficou bem bacana, bem bonito. Esse teto que estava feio, destacou agora no carro. Vou mostrar ali na rua agora, de outro ângulo ali, no sol mesmo, que fica mais bonito. Então galera, valeu aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixe o like aí e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!